Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cissi, meu nome é Liao Si, eu sou chinesa, brincadeira eu vou falar português, tá? No canal chama Pula Mulalha, eu sou o Caio, eu sou a Grazi, a gente é do canal Quatro Patas e é isso aí. Muito prazer. Meu nome é Gabriel Ficuza, eu sou produtor aqui do SBT, do programa Eliana, fiz durante muitos anos o quadro Famosos da Internet, Fenômenos do Youtube, agora voltou a ser famosa internet. Bom, meu nome é Maísa Silva. Eu sou o Gustavo, tenho 22 anos, sou cofundador do canal. Eu sou Alexandre, tenho 22 anos também, sou criador do canal. Sou Murilo Oliveira, sou um dos sócios de uma agência especializada em influenciadores, não sou um agente de influenciadores, sou uma agência que faz estratégias para marcas através de influenciadores. O meu trabalho é identificar as oportunidades para as marcas através dos influenciadores e vice-versa. Eu sou o Diego, essa é a Daphne, a gente tem um canal no Youtube chamado Saúde na Rotina, eu sou professor de Educação Física, ela é instrutora de yoga e a gente dá dicas de saúde, alimentação e exercício para você que não gosta de saúde, alimentação e exercício. Eu sou o Rodrigo Fernandes, há 31 anos, criador do blog Jacaré Banguela, em 2004, ou seja, há 12 anos. Salve, salve pessoal, Yuti Tamashiro, sou apresentador, cantor, ator, dançarino, sou um artista. Se dá para viver de Youtube? Dá, dá, dá para viver. Tem gente que vive de Youtube, a gente conhece canais que são um pouco maiores que a gente, que vivem do Youtube, mas eles conversam com o Marx e tudo mais, eles têm toda uma proposta, a gente está começando a entender isso, e a começar a correr atrás disso, a gente ganha centavos hoje em dia, né cara? É, viver do Youtube assim, em questão de monetizar o vídeo e ganhar esse dinheiro, já é mais complicado, já é, você precisa de números muito, muito altos. Dá sim para ganhar dinheiro com o Youtube hoje em dia, mas você ganha com a monetização dos seus vídeos. Só que a parte financeira do Youtube não é definitivamente o que torna os Youtubers economicamente dependentes, sabe? O que enriquece, entre aspas, a galera, são os trabalhos que vêm em função do seu canal. Então se seu canal é popular e tal marca se identificou com o estilo dos seus vídeos ou sobre o tema que você aborda, eles vão te procurar. Dá para viver de Youtube, é uma confusão que muitas pessoas fazem, é achar que todo mundo consegue viver do AdSense do Youtube, né? Exato. É, o Youtube é uma grande vitrine e você acaba conseguindo vender seu trabalho e até mesmo arranjar publicidade para poder fazer dinheiro, mas o Youtube mesmo, que o Youtube mesmo paga, só se você tiver muitos e muitos milhões de views que dá para viver dele. Então a gente imagina o dinheiro da AdSense como se fosse, sabe, um cofrinho, tipo um porquinho assim? Então ele vai ficando lá, está entrando um dinheiro e tal e a gente está trabalhando ou alimentando o Youtube para mostrar o nosso trabalho e colocar, e divulgar isso para poder fazer o dinheiro. Do Youtube em si é mais difícil você ganhar dinheiro porque aí já é mais, né, quem faz, porque o Youtube ele pega 55% do AdSense, do que você ganha com comerciais. Então é mais complicado, você acaba ganhando muitos centavos e tal, mas o Youtube ele pode virar uma plataforma onde você consiga falar com marcas e aí essas marcas vão, enfim, aí você fecha seus negócios e tem canais assim com um tamanho considerado pequeno até, de tipo, vai, 50 mil inscritos a 100 mil inscritos, que o número de Youtube pode ser baixo, mas eles vivem de Youtube assim. É, o Youtube ele te dá várias formas de ganhar dinheiro, não é só o AdSense, muita gente acha que só ganha dinheiro pelo AdSense, porque você pode ganhar dinheiro com vídeo patrocinado, tem questão de crowdfunding, de Patreon, que as pessoas que assistem o seu canal podem ir lá te ajudar, fazer uma vaquinha, tem um monte de coisa, tem uma série de anúncios, a própria Network também, que são as empresas que também ajudam o seu canal a crescer, a te dar dinheiro e tudo mais, essas coisas. Então tem várias vertentes que você consegue ganhar dinheiro no Youtube, não é só o AdSense. Dá pra viver do Youtube, mas acho que cada um acha um jeito, por exemplo, meu canal, meu público não é muito grande, não é muito amplo, porque eu falo sobre China, é um muito nicho, então se eu sou viver com os views, não dá pra viver, tipo, nada. Mas como eu sou professora chinês, eu uso o Youtube como divulgar meu trabalho, então eu vivo com o meu curso online chinês, mas as tuas coisas é tudo ligado, porque eu divulgo no Youtube, porque tem um público que é mais nicho, então agora eu dá pra viver do Youtube, mais, tipo, indiretamente, né, mas é por causa do Youtube, que eu consigo viver do meu curso online. Tá, dá pra viver do Youtube. Eu já tô numa outra fase, assim, de Youtube, né, porque eu não sou mais um auge, assim, o que eu faço já não é uma grande novidade, já não é um grande sucesso, mas eu me mantenho com o Youtube, não pela grana que o Youtube dá, mas pelo que eu consigo de patrocínio nos programas que eu faço. É mais pelo conteúdo do que pelo próprio Youtube, que eu consigo ganhar dinheiro. Olha, dá pra viver, sim, mas demora muito, 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 muito. Uma coisa que a gente sempre fala é não conte apenas com a AdSense. O Youtube, ele tem que ser um meio de você ter outras coisas pra poder sobreviver. Então, por exemplo, eu acho que um exemplo muito claro disso é, por exemplo, ter uma lojinha. Ter uma lojinha é um exemplo claro de você tem o Youtube, mas não é o Youtube que faz com que você, né, sobreviva. É o Youtube mais a lojinha. Então, eu acho que esse é o principal. É, o Youtube te leva a meio de conseguir dinheiro. Viver do Youtube, hoje em dia, demora. No caso, se eu tivesse iniciando a minha carreira como artista, sim, conseguiria viver do Youtube através de comercial, né. Só que, como eu já trabalho na televisão e querendo ou não, eu consegui subir, é, não digo o nível da família, mas em questão financeira, eu conquistei como artista de televisão. Então, não seria, é, ganho bem menos no Youtube do que na minha carreira como artista de televisão. Bom, o canal começou mais com uma necessidade minha, é, eu gostava, a gente se conhece mais de 10 anos, e a gente sempre trocou música um com o outro. E, pra mim, foi, foi, é, meio que uma necessidade mesmo, porque eu sempre gostei de música, sempre procurei música na internet e tudo mais, e nunca achei uma ferramenta que pudesse vir falar, pô, tem uma banda assim, assim, assado de uma forma rápida. Eu achava os blogs lá, essas coisas, mas era uma coisa meio maçante, aqueles textos gigantes, com críticas, e a gente não era nenhum crítico de música. E, foi mais isso, aí, eu tava um dia funcionando no Youtube, e eu falei, pô, que não fazer um canal de música, né, com as bandas que eu gosto. Foi mais isso, uma necessidade minha de não ter uma ferramenta que pudesse me falar o que é bom, o que é legal, né, pra você escutar. Meu canal surgiu com pedidos dos meus fãs, que eles queriam descobrir quem era a Maísa, além da Maísa da televisão. Então, eu, eu já sou professora de chinês, quando eu vim pra Brasil, e eu tô achando, eu já tava aula na escola, né, eu acho muito limitado, a pessoa sempre falta por causa de, a São Paulo é muito grande, muito trânsito, a pessoa sem tempo, e, e só São Paulo, já tem muitas escolas, mas, no Brasil inteiro, tem muitos poucos chineses, imagina professores chinês. Então, eu pensei, ah, se eu puder dar aula pra mais gente, e internet, se ele é um, muito bom jeito. E Youtube, claro, se você faz vídeo, com certeza é Youtube, né. Eu comecei porque eu senti que o Jacaré Banguela poderia produzir uma coisa que ninguém tava produzindo, já que eu era um bom editor, já, 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 trabalhava profissionalmente com edição de comerciais e tal, a, o Jacaré Banguela tinha esse diferencial de fazer vídeos. Então, eu comecei porque eu vi que, que dava pra ser, ter um diferencial, ser diferenciado, produzir diferenciadamente pra internet. Bom, surgiu tudo de uma ideia minha e do meu primo, né, na verdade, a ideia foi principalmente dele. É, nós, assim, porque, na verdade, eu sou designer e ele é programador, então a gente teve, sempre teve muito contato com internet, com tecnologia, e a gente viu esse crescimento do Youtube, né. A gente viu Felipe Neto crescer, a gente viu Pesisqueira crescer, e a gente sempre gostou da plataforma e sempre teve vontade de fazer alguma coisa pra ela. Só que a gente nunca teve ideia do que fazer, até que um dia o William falou, vamos fazer um canal no Youtube? Tá bom, mas, e aí, do quê? Até que ele virou e falou, pô, eu gosto muito de animais e acho que não tem nada disso. A gente deu uma pesquisada, viu que não tinha nada, aí falou, vamos começar? Vamos. A gente começou, chamamos nossas namoradas pra participar também, elas toparam, e aí surgiu o 4 Patas. Na verdade, eu sempre fui personal trainer, e eu precisava passar algumas referências pros alunos de exercícios. E eu vi que sempre que eu ia passar uma referência pra algum aluno, eu só achava vídeos de caras ou muito musculosos, ou mulheres com uma cintura desse tamanho e a bunda desse. E aí ninguém se identificava muito. E aí as pessoas perguntavam pra mim, meus próprios alunos, falavam, pô, por que você não faz um vídeo assim, ou você não faz um vídeo explicando isso que você acabou de me falar, acho que vai ter mais gente que vai gostar. E aí eu comecei a fazer, comprei uma câmera e fui lá passar vergonha sozinho na sala gravando. O que me motivou a montar meu canal no YouTube foi o pessoal enchendo meu saco pra eu fazer o canal, né? Porque assim, eu vim de uma outra linha, que é a linha de televisão, e é totalmente diferente. Mas esse lado da internet foi muito importante pra eu botar as minhas ideias em prática. E sem ter medo da opinião do resto do povo, né? Eu escolhi o YouTube como plataforma de divulgação pras minhas coisas, porque eu comecei a querer fazer vídeos. Quando eu comecei a querer fazer vídeos, o YouTube era o site que tinha o melhor sistema pra que você pudesse botar o vídeo e qualquer pessoa puder assistir. Na época, em 2006, 2007, por aí a internet no Brasil tava começando a ficar melhor, assim, porque tinha acabado de sair da internet de escala e tava começando a aparecer os planos de internet. Então as pessoas estavam conseguindo assistir vídeo, carregar vídeo pra assistir. Então, basicamente isso, assim, tinham outros sites na época, que existem até hoje, mas que não eram tão populares, assim, não fizeram o sucesso que o YouTube fez. A gente sabia que o YouTube era uma plataforma legal pra gente postar nossos vídeos, porque a gente sabia que não tinha canais de música e tudo mais. Foi mais pra gente dizer, ah, o YouTube tá numa época legal, tem bastante gente fazendo vídeo, e também a gente sabia que não tinha nenhum canal de música, então foi mais... Meio que isso. A gente compensou, né, também. A gente tentou fazer blog e tal, mas é muito mais fácil fazer um vídeo. É, sim. Foi mais isso mesmo. Eu escolhi o YouTube como plataforma porque eu acho que é o que tava faltando. Eu já trabalhei com muitas coisas no meio da telecomunicação e da comunicação no geral, só que tava faltando alguma coisa nas redes sociais que fosse, sabe, tivesse um impacto. E o YouTube é super famoso e popular, então eu acho que seria ótimo pra eu falar bastante, pra divulgar o meu trabalho. Foi uma junção, né, o YouTube junto com a minha carreira. Porque, na verdade, eu uso o YouTube pra mostrar os meus trabalhos fora dele, entendeu? E acaba sendo uma coisa só. Uma coisa vai trabalhando com a outra, né? Ah, o YouTube... Porque eu praticamente só conheci o YouTube aqui no Brasil. E porque na China eu conheci muitas plataformas do vídeo, mas não tem aqui, né? E aqui o mais forte é o YouTube. Bom, na verdade a gente escolheu o YouTube mais porque era o que tava bombando no momento. Tanto que quando a gente teve a ideia não foi tipo assim, ah, vamos criar vídeos para a internet. Não, foi vamos criar vídeos para o YouTube. Então, assim, a gente nem pensava em outra plataforma. Acho que na época eu nem conhecia Vimeo e... O Instagram também não tava tão em alta. É a plataforma que bombou, que é a única plataforma que inclusive é monetizável. O Facebook estuda a forma de monetizar ainda, mas não é monetizável. Então, é o que tem. Mas é que no começo, assim, acho que era uma das poucas plataformas que te pagavam para produzir conteúdo. Bom, te pagavam, calma. Não é que pagavam fortunas, ainda não pagam fortunas. Mas era uma das poucas plataformas que pagavam para você produzir o conteúdo. Então, isso é interessante. Quando você fala assim, eu tô ganhando para produzir o conteúdo. É um trabalho. Olha, a personalização do YouTube é uma coisa muito maluca, porque é uma coisa muito recente, né? Ou seja, eu tava esses dias assistindo televisão e aí apareceu uma propaganda na faculdade que eu me formei. Aí eu fiz o curso de Rádio e TV. Eu me formei em Rádio e TV em 2008, eu acho, 2008. Era Rádio e TV. Aí eu vi que o curso mudou de novo. Virou Rádio, TV e Internet. Então, eu falei, putz, eu tenho 30 anos. Putz, eu tô tão velho assim. Mas já tem essa mudança. E digo mais, é muito perceptível. Sei lá, há 4 anos atrás, a gente fazia o famoso da internet, a única forma de busca era assistir vídeos no YouTube. Aí depois nós fizemos o quadro Fenômenos do YouTube. Nesse quadro, a gente tinha uma parceria com o YouTube de fato. Durante duas temporadas, nós fizemos isso. Hoje em dia, a gente faz o quadro famoso da internet de novo. E eu tô falando tudo isso porque não é só no YouTube, hoje em dia, que se divulgam vídeos. A gente vê muitos vídeos que são compartilhados pelo WhatsApp. O Facebook fez com que os vídeos aumentassem muito a quantidade de views. Então, não fica agora numa plataforma só. Tem várias plataformas que as pessoas divulgam os vídeos delas e tem um alcance muito maior, né? Acho que o YouTube, ele abrange muita gente. Hoje em dia, acho que é um dos sites mais acessados do mundo, assim. O YouTube, ele é o segundo maior site de buscas do mundo, né? Só fica atrás do Google. Então, é um site muito popular. E foi o site que eu conheci, que eu ia atrás de referência. Quando a gente entrou no YouTube, no YouTube não tava desse jeito que tá hoje. A gente tava uns dois anos atrás, a galera que tá estourada hoje tava uns 300 mil inscritos, né? Agora a galera tá, tipo, uns 5 milhões. É meio bizarro. Mas a gente entrou meio que, vamos dizer assim, na febre que tava rolando mesmo na época. Não tanto quanto hoje. E na época a gente realmente não imaginava isso. A gente foi se organizando ao longo do tempo, assim. Conforme a gente foi vendo que outras pessoas foram se organizando. Tipo, ah, o Felipe Neto, se eu não me engano, o Felipe Neto foi o primeiro cara que organizou isso. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, vai ter um vídeo meu. E a gente ficou assim, porra. Ele viu a visualização do Felipe crescendo, assim. Ah, caramba, então talvez achar um dia pra publicar vai ser ótimo. E aí a gente começou a publicar, acho que toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, assim. Porque ele publicava terça e a gente publicava quinta. Claro que o conteúdo nunca chocou o nosso com o dele. Mas era assim, talvez se a gente seguir o formato de planejamento que ele tá seguindo, pode ser uma boa. E aí a gente começou a seguir o planejamento. A gente começou postando toda quarta-feira. E acho que a gente deu, na época já tinha porto dos fundos, né? Já. A gente deu sorte disso, assim. Porque quem trouxe essa coisa de postar tal dia, em tal horário, foi o Porta, né? Antes não tinha isso. Então a gente já foi influenciado por isso. Então toda quarta-feira a gente soltava. E a gente manteve isso até hoje. Toda quarta-feira a gente ainda posta. E também a gente posta de sábado, assim. Mas é uma parada bem difícil de manter, assim, na real. Você... Hoje em dia um vídeo por semana no YouTube já é pouco, né? Pra quem consume YouTube. Então dois vídeos é o ideal, assim. Tem gente que posta três que é, ok, você tá bem, né? As pessoas vão te acompanhar bem melhor. O YouTube hoje, ele começar a se profissionalizar é muito legal. Porque as pessoas conseguem expor as ideias delas, conseguem mostrar o trabalho delas. Sem depender de uma grande empresa. Antigamente só tinha televisão. Hoje em dia as pessoas muitas vezes não veem televisão e veem internet. E o YouTube é o grande responsável por isso. Então, eu acho que a palavra é eu, que é uma estrangeira, que só viveu há cinco anos. Eu não sei se eu consigo enxergar muito bem. Mas, porque eu não assisto muito TV. Com... Eu acho aqui TV muito limitado. Sei... Precisa pagar muito caro para enxergar mais canais. Eu tinha os canais, os 30 canais. Só que... Os programas, eu gosto alguns, mas muito, muito, muito pouco. E eu acabo assistindo mais YouTube. Aí depois eu pensei, ah, eu não preciso assistir canal. Eu assisti Netflix. Agora eu não tenho mais, tipo, eu não assisti nenhum canal da TV. Só assisti Netflix e YouTube. E para mim é suficiente para mim. E YouTube é muito legal. Eu consigo assistir muitas novelas, filmes, programas. E, tipo, em chinês. O meu favorito canal, da China, tem um canal no YouTube. Me surpreendeu muito. Tipo, eu não aperto nenhum programa que eu gostava quando eu estava na China. Eu achei isso muito legal. E agora tem muitos canais americanos, tipo, outros estrangeiros. Também tem canais no YouTube, né? Então, eu realmente não sinto falta. E eu acho que é uma plataforma muito legal para atender o público. Quem tiver internet, né? Claro, tem esse problema que tem em algum lugar. Não tem internet, só tem TV. Mas eu acho que é uma tendência. Por outro lado, é muito maluco. Porque quando você faz televisão, você vai gravar uma bateria, uma reportagem, o que seja. Você vai com câmera, você vai com o operador de áudio, você vai com o computador, você vai com o repórter, você vai com o produtor, com o diretor. Sabe? Tem uma equipe de muitas pessoas. Enquanto que, às vezes, muitas vezes, os vídeos de internet, isso é o lado bom e o lado ruim, né? Coisa. Uma pessoa com um celular, com uma GoPro, faz o mesmo trabalho. Então, assim, é bacana, porque mostra como a pessoa pode fazer coisas independentes, com baixo custo. Porém, também, a gente não pode, a gente tem que ter uma discussão aí sobre o cuidado, porque tem muitos profissionais bons, que até que, né? Custo de Rádio TV está formando esses profissionais. Porém, a gente não pode deixar com que essa simplicidade, essa facilidade que o Tecnologia nos dá, tire a oportunidade de trabalho das pessoas que estão estudando e estão pensando nisso como uma maneira geral, mais profissional também. Então, eu acho que a TV está mudando e existe espaço para esse tipo de conteúdo que a gente faz, que é um conteúdo não amador, mas é um conteúdo mais próximo do espectador, né? É um conteúdo que a pessoa se identifica mais. E eu acho que existe esse espaço para isso. É só a TV começar a abrir um pouco a cabeça dela de pegar essas pessoas, essas criadoras de conteúdo. Colocar conteúdo de internet na TV. E trabalhar com a gente, trabalhando, que fazem faculdade de Rádio TV, eu acho que por mais que exista tudo isso no YouTube, são ferramentas paralelas. Existe a internet, mas não existe televisão. A TV é em deséssima magia como um todo. Eu acho que a TV é labrando demais. A TV está na sala da sua casa. Na TV você fala com a sua família inteira. Eu acho que a internet é um pouco mais segmentada. Eu vejo mais as pessoas assistindo a internet no tablet, no celular, uma coisa individual, com fone de ouvido e tudo mais. Eu acho que se pode ter qualidade nos dois tipos de coisa, mas eu não acho que uma coisa vá no ar à outra. Eu acho que sim, nós vamos a gente se juntar. Eu acho que dá para colocar conteúdo de internet na TV. É o da hora do YouTube também, que qualquer pessoa, que ele não pode ser uma pessoa midiática e ter 500 mil visualizações, você vê o próprio Inúcio Nunes. O cara não tem design, não tem nada. Ele é totalmente, vamos dizer, assim, diferente no YouTube. Ele vai lá, o vídeo dele é corte, assim, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele só é sacana com isso, ele é muito bom. Mas se você for, assim, no YouTube, você tem que contar uma cambinê, se for pensar nessa coisa toda bonitinha e tudo mais, ele não tem nada. Ele tem lá o canal dele, posta. Ele tem visualização pra caramba. Então, o legal do YouTube é isso. Acho que o que muda na estrutura do entretenimento é que agora ele é democrático. Você pode criar um canal e ficar maior que a Kéfera em dois anos. Tá, seis. Quebra todo esse paradinho de televisão, sabe? Porque assim... Você não precisa fazer teste de sofá pra... É, tipo assim, pra você ser bonitinho, pra você fazer uma ação, ser ator, você tem que ser bonitinho, tem corpo legal. Então tem várias pessoas que você vê, assim, é tudo, assim, vamos dizer, fora desse... Coro dos padrões convencionais. Coro dos padrões convencionais de beleza, né? E fazem um puta sucesso na internet. É muito da hora isso. O Ale é feio pra cacete. A gente tem 22 mil inscritos. Entendeu? Não sei se eu já pensei em desistir. E eu digo isso... Eu digo esse não sei com muita certeza. Porque eu já fui processado por geração de conteúdo, assim, que desagradou algumas pessoas. Mas... E aí, pontualmente, eu pensei em desistir. Mas pra mim é ruim é desistir. É ruim eu desistir. Porque eu meio que não tenho pra onde ir. Não é? Então é ruim desistir se eu não tenho pra onde ir. Mas como, ao longo do tempo, o Jacaré Banguela só dá certo, não tem pra que eu parar. No meu canal? Não. Acho que eu nunca pensei em desistir. Porque sempre tem coisa nova pra você falar. Então eu não tive vontade de desistir até agora, não. Pra caralho! Pra caralho! É muito difícil ter um canal, né? A real é essa. Você lida com aprovação e desaprovação o tempo inteiro. No começo ninguém assiste o que você tá fazendo. No começo é difícil. E é muito difícil gravar, editar e manter isso sempre, toda semana. Pra você entrar nessa maquininha que é, sabe, que as pessoas precisam ver direto e tal. Às vezes a galera não tem essa noção que é a produção por trás. A galera, muita gente chega lá e cobra. Pô, eu vejo em vários outros youtubers a galera tipo, pô, vocês não postaram vídeo, né? Não sei o que. Fica cobrando o cara e tal. Mas, pô, às vezes o cara tem uma vida, tem um monte de coisa a fazer. Nossa, várias vezes, mas no início, né? Tipo, assim, na China, eu não tenho YouTube. Então, meus pais não sabem o que que... Eu sou filha única, eu vim aqui sozinha e meus pais não sabem o que que eu tô fazendo. E ele nunca viu meu vídeo, meu canal, o que que eu tô fazendo, meu curso. Eu preciso explicar pra eles. Então, às vezes, eu tava, sei lá que não é melhor, tá? Porque já me ofereceu algum trabalho, né? Tipo, será que eu preciso entrar em uma empresa? Dois anos atrás, eu já tava muito assim, não, eu preciso entrar em uma empresa. Tipo, meu pensamento. Tipo, YouTube não é um trabalho. É um trabalho mesmo. Mas agora, com, tipo, o tempo, cada dia eu acho que YouTube é um trabalho muito, muito complexo. Você precisa entender muito mais coisas do que você trabalha em uma empresa ou em um carro. Você precisa mexer com tudo. Então, agora eu não penso mais que eles vão continuar. E eu vou fazer ele ficar cada vez melhor. Muitas vezes, eu acho que eu mais do que ninguém, porque eu faço, principalmente, bastante parte de produção e sou eu quem edito. Então, assim, no começo, hoje em dia, como eu sou freelancer, eu tenho mais tempo pra editar. Mas, no começo, eu tava com faculdade, trabalho, canal, freela e um monte de coisa junto. E, às vezes, pra conseguir editar um vídeo do canal, eu tinha que varar a noite e, depois, no dia seguinte, trabalhar virado. E, assim, chegava o ponto de, tipo, pô, será que vale a pena fazer isso? Então, demorou muito pra gente ter um retorno de inscritos, por exemplo, né? A gente tá no YouTube, a gente computou três anos em março. E, depois de três anos que a gente chegou onde a gente tá hoje. A gente tá quase batendo cem mil inscritos, né? Daqui a pouco a gente consegue. E demorou três anos pra conseguir isso. Tem gente que consegue isso em um dia. Então, às vezes, bate uma certa depressão, assim, do tipo, puta, será que eu tô indo no caminho certo? Será que vale a pena continuar nisso? Mas, né, a gente insistiu e tá indo. 35 vezes, hoje, a gente tá gravando esse vídeo às 10 da manhã. Não, não exagera, vai. O que a gente faz hoje é uma coisa incrível. A gente trabalha com o que a gente gosta. A gente tá conseguindo ganhar dinheiro. E, cada vez mais, organizando e tal. E, realmente, aquele ditadinho lá, piegas, sabe? Trabalhe com o que você ama, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Mais ou menos. Você vai trabalhar porque você vai ficar muito cansado. Mas, você vai pensar em desistir cada vez menos. A gente tá há dois anos e a gente nunca ganhou dinheiro com o canal. Mas, são as pequenas coisas, assim, que te mantêm, sabe? Você ter o seu trabalho sendo seguido por pessoas, sabe? Tipo, de 100 pessoas a 1000, a 20, a 100, a 1 milhão. Você ter pessoas que, sabe, param pra ver seu vídeo. Isso é... Você tem que pensar. Essa tem que ser sua motivação. E eu percebo que, pra você ser um sucesso, pra dar certo, você tem que ter um padrão. Quanto mais você repetir aquela mesma coisa, aquele mesmo formato, mais as pessoas vão entender o que é você. Tipo, seja consistente, sabe? Se você for entregar um vlog sobre cinema e as pessoas gostarem muito, não demora, tipo, dois meses pra falar de cinema de novo, sabe? Fala de cinema. Entenda seu público também, sabe? E um conteúdo relevante, sabe? Tipo... E o conteúdo relevante pode ser você. Se você se acha relevante, acha que as coisas que você tem pra dizer são relevantes, faça. E não vai em modas. Ah, o que tá pegando agora é treta. Não faça isso. Fala moda às pessoas. Moda acaba e você vai ficar marcado. E bem possível que ninguém te escute, sabe? Tipo, foque em conteúdos relevantes, assim, que você gostaria de assistir. Então, você quer contar da sua vida, mas por que alguém quer saber da sua vida? Você precisa levar alguma coisa. Acontece alguma coisa na sua vida que é legal e é legal, vai ser útil pras pessoas? Então, legal. Faça. É muito bom. E acho que tem que ter paciência, porque você vai aprender, você vai errar, você vai fazer o vídeo, vai ficar escuro. Aí... Mas não fica bravo. Vai dar tudo certo. Você vai aprendendo e também tem que ter paciência, porque equipamento não é tão barato assim, então tem que investir e tem que ser aos pouquinhos, né? Mas eu acho assim, entre fazer e não fazer, faz. No começo você não vai ter ninguém ali te vendo, mas aí depois chega duas, três, cem, mil, dois mil, vão ter pessoas te assistindo em algum momento. Divulgue-se e vá atrás de pessoas, de blogs e tudo mais que falem sobre esse seu conteúdo e não chega pedindo, me divulgue, por favor. Não, chega e fale assim, ó, tudo bem, sou youtuber, esse aqui é o meu conteúdo, espero que você goste. Se aquela pessoa que posta conteúdos gostar, ela vai te divulgar. Um grande erro, as pessoas querem virar influenciadores para ganhar dinheiro. Ah Murilo, mas isso aí é demagogia, se você falar que não é o que todo mundo quer, óbvio que é o que todo mundo quer, mas não é o principal fator, não é o primeiro fator da sua escolha, eu quero virar um influenciador para ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Você quer virar um influenciador por quê? Porque eu amo falar, eu amo falar com as câmeras, eu quero passar uma mensagem para alguém, eu quero mudar a vida de alguém. Eu nunca comecei qualquer coisa da minha vida com a intenção de, nossa, eu quero estourar, eu quero fazer dinheiro, eu quero isso. Não, é porque eu gosto, porque é natural, eu acho que você tem que ter o seu diferencial. O diferencial vai ser a pessoa, a sua personalidade, o jeito da sua edição, é várias coisas. E querendo ou não, você não tem que pensar em dinheiro, fama, sabe, é suficiente, puta, se você começar por isso, você nem começa no canal, cara. O que eu digo para quem está começando é, calma, paciência, e não comece pela fama ou pelo dinheiro. Se a tua ideia é ser famoso e ganhar dinheiro, para agora. Você não vai conseguir se sustentar, a verdade é essa, você não vai conseguir se sustentar, porque as suas ideias vão acabar, porque você não tem ideias, você tem um objetivo muito fútil, que é o sucesso e o dinheiro. Ah, tem que ter fiel, fiel. Tipo, tem que acreditar no seu trabalho, você tem que gostar, primeiro, você tem que gostar do seu trabalho, né? Se não agenta, você pega uma coisa que você não gosta só porque ele talvez vai estar certo, não vai estar certo. Você tem que, porque vai encontrar muita dificuldade em frente e você vai desistir muito fácil, então você tem que abaixar, apaixonar, o que ele está fazendo e acreditar em ele e pensar grande. Eu acho que assim, você não desistir, porque querendo ou não, às vezes o primeiro vídeo vai ter 100 visualizações. Se tiver. É, e se tiver, né, às vezes você vai divulgar, manda para amigo, para amigo divulgar, sabe? Também é uma coisa boa, às vezes você está falando de um tema relacionado, procura, sei lá, se for de cinema, né? Vai em grupos de cinema, procura lá, compartilha seu vídeo lá. Não vai nos comentários do Omelete, do Pipocando e coloca lá. Não vai, se inscreve no meu canal, as pessoas não vão se inscrever e vão te marcar. Não faça isso, cara, isso é bizarro. Em páginas de Facebook mesmo. É, não faça isso. Meu, vai, corre atrás, faz o seu corre, tá ligado? É, uma coisa que a gente recomenda bastante também, o YouTube, ele, aos poucos, eu acredito poderia, né, fazer mais, mas aos poucos ele está ajudando mais os criadores de conteúdo a se profissionalizarem, né, criar um conteúdo de qualidade. E uma das grandes, um dos grandes feitos do YouTube, por YouTube Space, que já existe em São Paulo e no Rio, e que eles dão cursos, workshops, happy hours, eles possuem um, né, um, quase uma plataforma física, digamos assim, para você se profissionalizar e para você melhorar o seu canal, então se você mora perto de um YouTube Space, você tem a condição de ir no YouTube Space, vá, porque ajudou muito a gente, quando a gente chegou no YouTube Space, a gente estava com uns 19 mil inscritos, a gente estava com quase 100, então, e foi graças ao YouTube Space. Se você for de São Paulo ou estiver de férias, venha para São Paulo, tem o YouTube Space São Paulo, que dá cursos, todo mês, os mesmos cursos, que te ajudam pra caralho, a gente fez, então é legal isso, se você não é do Brasil, tem em vários lugares também. Talento, ele tem que ter esforço, ele tem que se esforçar, porque é uma atividade profissional, como qualquer outra, no mercado de trabalho, hoje as pessoas vivem disso, ganham dinheiro com isso. Veja muito o YouTube, veja o que dá certo. Veja tutoriais, se você não mancha, eu aprendi a gente estar sozinho na raça, sabe, tipo, a gente se virou aos poucos. Sim, tem tutorial com a cara. Tem tutorial, hoje em dia você consegue fazer qualquer coisa na internet. Seja uma pessoa comprometida, seja uma pessoa regrada, você ser um influenciador tem que ser regrado, acabou aquela época que eu comecei a trabalhar com o influenciador, quando o influenciador trocava a noite pelo dia, isso não existe mais. Hoje os influenciadores, eles trabalham de fato de dia e dormem a noite, não existe mais a troca do dia pela noite, hoje o influenciador é uma profissão. Quer fazer um canal? Faça. Faz, e aí você vai ver o que vai acontecer. Mas faça uma coisa que você se orgulhe, assim, sabe? Tem uma pré-produção antes, né? Faça a pré antes, se orgulhe do seu material e continue postando, por mais que você tenha se inscritos durante um ano. Você quer falar e não sabe como ser ouvido? Publica teu conteúdo na internet. Bom, basicamente eu acho que é isso, assim. E não espere o dinheiro. Se ele chegar, que bom. Então, YouTube, eu... Tá. Obistário e comediante. Tem muitas outras coisas, mas o que interessa é isso. Chorvete de graça. Chorvete de graça. Oi, você toma aí, não vou tomar uma vacineira. Tem ali, ó. Tem uma paleta ali. Tá palindo, cara. Eu acho que o YouTube tá mudando ainda o seu entretenimento bastante. Hoje você pode seguir os aviões que estão passando. Eu vou conversar com as pessoas. Então, por exemplo, você não faz. Conversar, moça, não quebre os pratos. Tá, parou de passar. Não, parou. O que ele tá fazendo? Não agora. Moça do FENAC, se você estiver vendo esse vídeo, esse tem essa cidade de ver, por favor, não quebre os pratos. Nunca mais.